Uma cidade, eu sempre digo, você quando você fala em Ceará... Era um... estava esquecidinho, né prefeito? Foi abandonado... Pois é, que você estava jogado. Eu digo o seguinte, né? Que o Ceará, ele é um dos estados que maior produz comediantes. O Ceará quando se fala em comediantes, quando se fala em show humorístico, você fala na cidade de Fortaleza, você fala no estado do Ceará. Mas assim, nós temos um grande protagonista da poesia. Nós temos Gonçalves Tia, nós temos Coelho Neto, nós temos Vespasiano Ramos, nós temos Teófrio Dias, quer dizer... E na atualidade, o Salgado Maranhão... Salgado Maranhão, Renato Menezes, o Ibsen Cavalho, quer dizer... Nós temos... e vários... Outro dia eu tinha uma oportunidade de estar na escola, quando eu vi uma criança declamando uma poesia que tinha feito para o prefeito, linda a poesia, quer dizer... Nós precisamos valorizar o que nós temos de importância. E o Mirante, ele vem com essa valorização, com esse respeito. Quando você junta a história, que nós não apagamos a história, o próprio Mirante da Balaiada, quer dizer... Você propaga o nome da Balaiada muito mais longe, e a gente mostra o que nós somos, na realidade. E destacou as ruínas que estão presentes, que é um... Isso. A prova disso, a prova disso... É um patrimônio tombado. É que neste ano, e no ano passado, nós já tivemos visitantes superior a toda a história do próprio Museu da Balaiada. É possível que esse ano passe de 100 mil, viu? Já fiquei sabendo. Para você ter ideia, e se você somar... Nós tínhamos um público de 10, 15 pessoas, ela disse que hoje ela precisou de um apoiador, para que pudesse explanar tudo o que tem dentro do Memorial da Balaiada, porque ela não tem mais condições... Dizem que abraçar todos aqueles que procuram. A Mestre Lênin não tem condição de atender todo mundo hoje. E veio só. Porque assim, lá a demanda é grande mesmo. E a gente não... Muitos é vezes. E a gente chega no final do ano, que as escolas vêm de fora aí... E o mais importante, Renato, é que Caxias, ela tem propagado de como se fazia as coisas. Ela tem mostrado no Estado do Maranhão como se fazia as coisas. Aí vem agora o Natal iluminado, que ele ajuda a propagar o Mirante, automaticamente o surista visitar o museu, o Memorial da Balaiada, o próprio Mirante da Balaiada, e conhecer a cidade. Quer dizer, um item, ele contribui, ele é irmão do outro. Contribui. De forma nenhuma, ele atrapalha. Então, assim, nós temos hoje um dos melhores e maiores São João do Estado do Maranhão. Nós temos hoje o melhor Carnaval do Estado do Maranhão. Nós temos o único Natal iluminado do Estado do Maranhão. Verdade. Nós temos a única obra em termos de visibilidade, hoje, praticamente, nesse ponto, nesse aspecto, que junta a cultura do Estado do Maranhão entre os dez Caxias... O que é isso, prefeito? Estava, me ligaram, parece que foi de Coelho Neto, seu nome é Nenho, procurando saber qual era o telefone do Chico Assunção. O que é que tratava de fazer alguma coisa nesse sentido?